A CEMEC aqui no município de Rolim de Moura está oferecendo para os professores de educação infantil curso de formação continuada e hoje acontece aqui na escola Balão Mágico mas quem vai explicar mais para você é a Olília Batista que é coordenadora do setor pedagógico aqui no município de Rolim de Moura. Olília, essa formação é para que possa trazer mais conhecimento enfim, para favorecer os alunos. Isso, realmente é uma formação voltada aos nossos professores de educação infantil nós estamos oferecendo para todos os professores da nossa rede e para que seja uma coisa onde os professores possam ter um melhor aproveitamento um curso onde eles possam participar até de forma melhor nós estamos oferecendo em cada escola. Na sexta-feira passada foi na escola Menino Jesus com as professoras de lá hoje está acontecendo aqui na escola Balão Mágico e amanhã acontecerá na escola Altenir Tavares cada professora na sua escola. Quem está ministrando o curso é a professora Elaine, que é uma professora da nossa rede também professora de educação física. A CEMEC fez uma parceria com ela e ela ministra esse curso, é um curso sobre psicomotricidade que é um assunto muito importante para as nossas professoras de educação infantil e nós também estamos fazendo parcerias para um curso de formação para as nossas professoras do ensino fundamental. E ainda essa semana nós estamos tentando fechar essa parceria para que todas as nossas professoras cheguem na sala de aula com um gás a mais todas elas tiveram a oportunidade de participar de um curso, de se especializar que esse é um curso onde elas podem participar, é um curso não só teórico essa é uma inovação a professora Elaine que trouxe aqui, é uma professora muito dinâmica ele é um curso onde ele traz teoria e prática, é um curso com oficinas. Antes as aulas iriam começar dia 6, agora vai começar dia 11, começa semana que vem as professoras têm esse tempo para essa formação, para fazer também o planejamento em cima mesmo do que elas aprenderam na formação continuada e a intenção da CEMEC, da nossa equipe, é que esse não seja um curso único nós queremos trabalhar com formação para esse ano que as nossas professoras se sintam melhor preparadas para trabalhar em sala de aula nós temos ótimas professoras, nós temos professoras, todas as nossas professoras são qualificadas mas a intenção da CEMEC agora é ajudar para que essa qualificação seja melhor ainda